Hoje não tem motel não, vai dançar no meu quarto e fumar no finim Deixa ela falar que não, as vezes fala que sim Hoje não tem motel não, vai dançar no meu quarto e fumar no finim Deixa ela falar que não, as vezes fala que sim Hoje não tem motel não, vai dançar no meu quarto e fumar no finim Mas se caso ela falar não, pô pra que eu fico tranquilim A amiga dela vai brotar e vai querer pra querer dar pra mim Mas se ela falar sim, pô pra que eu fico tranquilim não Ela de quatro pra mim, confesso uma tentação E ela veio e brotou aqui na goma, deu um estrago na maconha de pronto Ficou louquinha, agora vem se tá bem Mas sem estresse que agora o pai tá chefe, troquei o busão por avião Entra, vamo decolar, antes eu não tinha condição Pousava no rabetão e ela nem olhava pros menor alé Hoje eu tô mostrão, anda no de robozão Passo a milhão na piscina como quem quiser Diferenciado, na mente delas nós tá embaçado Tá querendo encostar do meu lado Se apaixonou na pegada do favelado Diferenciado, na mente dela nós tá embaçado Tá querendo encostar do meu lado Se apaixonou na pegada do favelado Mas se tu fala assim eu fico tranquilão E se fala não eu fico tranquilo Basta aqui em casa fazer uma sessão Prometo que vou fazer gostosinho Bem gostosinho Bem gostosinho Deixa ela falar que não Às vezes fala que sim Hoje não tem motel não Vai ser só no meu quarto fumando dormir Deixa ela falar que não Às vezes fala que sim Hoje não tem motel não Vai ser só no meu quarto fumando dormir Não tem motel não Caralho, soneca tá produzindo demais E aí, favela de fuga Só lançamento pra bem 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 Bem